Olá pessoal, poucos dias atrás eu fiz um vídeo desse portão aqui que instalamos e aí o cliente já fechou com nós uma outra obra lá atrás. Vou olhar para vocês verem agora. Fizemos toda a estrutura metálica. O interessante é que essa obra é que ela tem 15 metros de vão livre, 100 pilares no meio. É uma cobertura para estacionamento. Então essa obra já vem pintada, ela vem toda preparada para parafusar. Então ela é toda parafusada. A gente não faz utilização de solda na obra. A gente parafusa para dar um acabamento melhor, para não queimar a pintura. E o principal, a agilidade do trabalho. De duas, três horas está pronto o serviço. É bem rápido e bem apresentado para o cliente. Pode analisar, tudo parafusado. Essa viga aqui é de 15 metros. São duas peças de 7 metros e meio. E olha a fixação no meio dela. E olha a fixação no meio dela. E olha a fixação no meio dela. ed賞 e assim. O Carol, o oke! São duas peças de amortem. Eles têm feito a confirmação no meio dela. E olha a fixação no meio dela. E olha a fixação no meio dela. Nós vamos lá. São duas peças de uma Kissas no meio dela. O nome não consegue fazer enib sales. Unde diz alguém no meio dela. E olha a fixação no meio dela. E olha bem do mesmo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto